Naquele dia que eu a conheci Há dias perguntei para ela Se ela comigo queria namorar Foi quando ela para mim respondeu Namoro contigo se o meu pai deixar Foi quando ela para mim respondeu Namoro contigo se o meu pai deixar Quero namorar essa morena linda Para depois pedir a sua mão Casar com ela se ela me quiser Para toda a vida ser minha mulher Quero ficar com ela a vida inteira Não é brincadeira do meu coração Quis o destino me encontrar com ela Mas não sei se ela vai dizer que não Quis o destino me encontrar com ela Mas não sei se ela vai dizer que não Naquele dia que eu a conheci Melhor assim juro eu nunca vi O seu olhar me amolhou o meu Não sei dizer o que me aconteceu Aqui há dias perguntei para ela Se ela comigo queria namorar Foi quando ela para mim respondeu Namoro contigo se o meu pai deixar Foi quando ela para mim respondeu Namoro contigo se o meu pai deixar Quero namorar essa morena linda Para depois pedir a sua mão Casar com ela se ela me quiser Para toda a vida ser minha mulher Quero ficar com ela a vida inteira Não é brincadeira do meu coração Quis o destino me encontrar com ela Mas não sei se ela vai dizer que não Quis o destino me encontrar com ela Mas não sei se ela vai dizer que não Quero namorar essa morena linda Para depois pedir a sua mão Casar com ela se ela me quiser Para toda a vida ser minha mulher Quero ficar com ela a vida inteira Não é brincadeira do meu coração Quis o destino me encontrar com ela Mas não sei se ela vai dizer que não Quis o destino me encontrar com ela Mas não sei se ela vai dizer que não Quis o destino me encontraria com ela Mas não sei se ela vai dizer que não Mas não sei se ela vai dizer que não Quis o destino me encontraria com ela Mas não sei se ela vai dizer que não